Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. Cerca de quarenta alunos do primeiro ano da escola estadual professor João Menezes de Piuí visitaram a rádio Onda Oeste FM na manhã desta quinta-feira quatro. Eles estavam acompanhados das professoras Maria do Rosário e Laurita Fátima e foram recebidos pelo gerente geral da emissora Edgar Rodrigues. Pessoal, bom dia. Bom dia. Quero dizer que é um prazer muito grande receber vocês aqui na rádio Onda Oeste. Os alunos estão estudando as mudanças ocorridas no século em relação ao trabalho da mídia e é o que explica a professora Laurita. Hoje nós estamos aqui visitando a 100,3 e o objetivo dos alunos do João Menezes estar aqui hoje conhecendo, nós estamos fazendo um trabalho sobre as transformações trabalhistas durante o século, até chegar ao século XXI e a interatividade com a mídia. Então eles estão pesquisando todas as fontes de mídia, a importância que a rádio tem na sociedade, o papel social dela e principalmente das transformações. Hoje com a internet, a rádio interativa, hoje as informações são muito rápidas, chegam as informações quase que em tempo real. Então essas fontes verdadeiras ou não, a importância do jornalista de estar averiguando se a fonte é real, se é verdadeira. E hoje nós vemos na culminância recebidos pelo diretor da rádio Edgar, que pôde explanar sobre isso e esclarecer mais. E nós queremos agradecer a receptividade, dizer que a escola João Menezes também está aberta à comunidade, a quem quiser visitar e tirando os alunos da escola e vindo realmente para a sociedade e para eles desenvolverem esse papel que é a construção do cidadão. Na emissora, eles puderam conhecer os departamentos, os locutores, os estúdios e até participaram do programa Show da Onda ao vivo com Rodolfo de Castro e Raika Esposato. Oi, Rafaela, bom dia. Bom dia. Rafaela, essa onda já te pegou? Já. A Onda Oeste FM agradece a todos os alunos pela visita. O gerente da emissora Edgar Rodrigues foi convidado pelas professoras para participar de uma roda de conversa com alunos em sala de aula sobre a relação da mídia com a sociedade. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp. Trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três.